o salve salve galera bem-vindos ao canal tio joi e hoje eu vou mostrar para vocês como é que foi o dia em que me tornei um espartano tá esse dia foi louco vou mostrar para vocês como é que ficou o vídeo aí na sequência vou mostrar como é que faz aí para você se tornar também um esparta o top né pois bem é muito fácil você vai clicar aqui no vídeo aqui vai escolher aqui a sua idade né aproximada vai escolher aqui ele escolheu a idade aqui vai ligar a tua webcam ele vai escanear o teu rosto nesse site aqui e gerar a animação tá eu vou deixar aqui no vídeo no comentário o link deste site beleza então é isso aí um forte abraço até a próxima e tchau tchau e aí 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 a